Cadê meu carro? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Pepella! Pecinha! Cadê a pessoa? Meu Deus, roubaram meu carro! Meu Deus, onde é que foi todo mundo? O que eu faço aqui sozinha agora? Onde é que estão esses meninos? Onde é que foi todo mundo? A senhora Dona Newton? Ô, Dona Newton! Ô, Dona Newton! Dona Newton, o que que houve, Dona Newton? Para o meu carro, Dinho! Eu tô sozinha aqui, eu não sei o que eu falo! A senhora vai pegar um resfriado nessa chuva! Tem que sair daqui, ó! Pega meu casaco! A senhora me dá licença, viu? Meu amor, a senhora pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu, meu amor, meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Ah, se eu pudesse te matar a saudade Da felicidade Senhora, me desculpa, Dona Neuta Eu nunca mais na minha vida vou fazer isso, viu? Vamos reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Da felicidade Dos estantes Juntos passamos E promessas juramos Madrinha Madrinha O que foi isso, madrinha? Olha como a senhora tá Roubaram meu carro Roubaram? Roubaram Ninguém rouba nada aqui em Baia Deus, madrinha Você gostou? Você gostou? Meu amor Oh, meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Oh, chuvinha Oh, chuvinha linda I love you, chuva I love you, chuva Oh, meu Deus do céu Thank you very much Chuva E o very, very especial Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar